A obra custou 57 milhões de reais e promete desafogar o trânsito na região da Vila Brasília em Aparecida. A previsão de entrega seria para esse mês, mas a população está achando o processo lento e cobre uma resposta. Será que fica pronto ainda esse ano? É? Vamos esperar, né? Essa obra era para ter terminado agora no final de outubro, no início de novembro, e parece que está pela metade ainda, né? Vocês sabem me informar quando é que termina? Segundo a Prefeitura, a entrega da obra vai depender da quantidade de chuva que cair na região. Mesmo assim, garante que será ainda esse ano. Aqui é possível ver os operários colocando aí a última camada de ferragens para receber o concreto, para poder finalizar a obra. O secretário da Secretaria de Infraestrutura, Mário Villela, está aqui vistoriando a obra e a previsão, então, é que essa obra fique pronta ainda esse ano. Sim, a obra está dentro do cronograma. Você vê que o pessoal está fazendo a última ferragem das paredes laterais. A parte de passagem para unir a Rua Tapajós, Avenida Rudá, está praticamente pronta. Faltando apenas a ferragem de cima e a concretagem prevista para segunda-feira. Toda a galeria de água pluvial, da água que vai cair aqui, está faltando apenas o arremate dessa parte de baixo desse viaduto aqui. A obra vai fazer com que a Avenida São Paulo passe por baixo da interligação das Avenidas Tapajós e Rudá, na Vila Brasília. Eliminando os semáforos, tanto no sentido BR-153, quanto para quem vai para a Avenida Quarta Radial. Caso haja chuvas, a gente pode falar aí de um atraso de apenas 10 dias? Esperamos que sim, que até o final, começo de dezembro, já esteja totalmente... Nós estamos aqui, até nós estamos com técnicos ali, já vendo o problema de iluminação debaixo aqui dessas vigas, debaixo dessa passarela. Quer dizer, tudo está sendo planejado e executado dentro do cronograma até agora. Esses 10 dias, já jogando com o aspecto de chuvoso, que é possível ter agora em novembro. Só 10 dias? Mas 10 dias está bom, se fosse só 10 dias mesmo? Será? Vamos esperar, né?